Eu vou colocar coisas que só tem no Brasil no Minecraft E assim montar um Minecraft totalmente brasileiro A primeira coisa que eu acho que a gente tem que trocar é onde a gente nasce, né Eduarda? Porque a gente tá nascendo no meio de uma floresta Ué, mas Brasil tem floresta Quando a pessoa viaja pro Brasil, ela vai pra onde, Eduarda? Ué, vem aqui pro Rio, né Marcelo? Não, Rio de Janeiro Eu quero que quando a gente entre no nosso mundo do Minecraft A gente sempre nasça no Rio de Janeiro Ah, faz todo sentido Até porque a gente nasceu no Rio de Janeiro mesmo, né? Então, vamos fazer isso? Vambora Meu Deus, Marcelo A gente tá dentro de uma casa, será que é no Rio? Rio de Janeiro Meu Deus Eduarda, o que que está na tua cabeça? Ah, eu botei um óculos, né? A gente veio pro Rio Ah, teu óculos tá muito feio, Eduarda Mas eu botei em você também Ah não, Eduarda, caraca Mas espera, Eduarda A gente tá no Rio de Janeiro, eu não tô vendo nenhum Cristo Redentor, não, filho Será que a gente tá no Rio mesmo? Que é isso? Mano, tem um Cristo Redentor aqui, Eduarda Tu tá vendo isso? Muito grande Rapaz, parece que eu tô no Rio de Janeiro mesmo, hein? Marcelo, mas você tá no Rio de Janeiro, Marcelo Ah, é, né? Eu tô criando Minecraft brasileiro, eu esqueci Marcelo, o que que você acha de botar uns habitantes? Isso aqui tá meio vazio, tu não acha não? É, eu acho que tem que botar gente andando na rua, né, Eduarda Pô, a gente tá no Rio? Tem que ser uma pessoa bem carioca, sabe? Como assim? Bem, bem, bem característico Personalizadamente carioca Tipo o que, Eduarda? Ah, os cordão de ouro Um óculos Óculos? Claro, mãe Gostei da ideia Vamos fazer isso aí Eduarda, eu tô vendo um morador ali atrás, filho Tem gente, tem gente, tem gente Olha Que que é isso? Caraca, o Vila de Sorridente Eduarda, ele tem dente Isso era uma coisa que eu não sabia O Narigudo Chavoso Não bate nele não, garota Ele tá bem brasileiro, hein Cuidado O pessoal do Brasil é perigoso Por isso que a gente tem que adicionar uma polícia, né, Marcelo? Ah, faz sentido, né Você tem gente perigosa Tem que adicionar uma polícia pra defender a gente E o que que pode ser a polícia aqui no Minecraft? Um bicho grandão chamado Iron Golem Você me deu uma ideia muito boa, Eduarda Pronto, Marcelo Agora eu vou terminar aqui de criar meus guardas, né Que eu tenho que ter meus guardas Rapaz Ô, ficaram bonitas Ô, parece mesmo a polícia do Brasil, Eduarda Parece, não parece? Tão bonitos eles Vamos ver se essa cidade vai ficar, né Segura agora com esses policiais, né, Eduarda Ô, ô, você não vai embora não, hein Que isso? Você me protege Ô, que isso? Eduarda Eu não protegi Moço, eu não fiz nada Você sabe que eu não fiz nada Eu nem conhecia ela Quem era ela? Eu encontrei ela aqui na rua Sei nem quem é O que que é isso aqui? Eduarda Bibi Ô, garota O que que você tá fazendo com uma moto? Cadê a minha motoquinha aqui? Fala aqui no meu ouvido, Eduarda Cuidado, Eduarda Quase quebrou a cabeça olhando pro policial Você tem carteira de motorista? Não tem? Marcelo, é de brinquedo a moto Não vai brigar, não Pode subir Foi a melhor opção, Eduarda Você não quebrou a minha moto Não briga comigo, não Marcelo, você não quebrou a minha moto Aqui é policial Aqui é policial Ai, não, não, não Marcelo, eu tô começando a ficar com fome Ih, mané Aham É, daí eu pensei O que? É de transformar esse frangão aqui O frango? Ahn? Numa coxinha Coxinha de frango? Coxinha de frango No Minecraft? No Minecraft Ah, é, né? Até esqueci que a gente tá criando o Minecraft do Brasil Não tem sentido Beleza, Eduarda Tô aqui com uma coxinha de frango Tô aqui pra alterar a textura dela Já que a gente quer transformar ela numa coxinha, né? Então eu vou deletar daqui, né? Porque a gente não quer mais E vou adicionar, Eduarda Sabe o quê? Hum Uma coxinha de frango Rapaz Ô, coxinha bonita, hein? Essa coxinha tá deliciosa Queria comer ela na vida real Me deu fome, sabia? Era pra acontecer isso? Uma imagem me dá fome? Não Então eu tô ficando maluco Eduarda, cadê? Mostra aí o frango pra ver se virou uma coxinha Meu Deus Olha Mano, a coxinha ficou em alta qualidade Cara, tá dando fome Toma, toma pra você aí Vamos comer, Marcelo Vamos comer que eu tô com fome Bora, bora Ô, coisa boa, galera Comendo uma coxinha e dando Minecraft Nossa senhora Mas pera aí, Eduarda Eu gosto de uma coisa muito mais do que coxinha Será que eu trago aqui pro Minecraft também? Olha, eu acho que você deveria Eduarda, eu adoro comer pastel Inclusive, quem gosta de comer pastel Comenta aqui agora Que eu quero ver se vocês gostam de pastel Sim ou não Mas vem cá Você gosta do pastel com o que dentro? Queijo ou carne? Eu gosto de pastel de queijo Eu gosto de carne Eu soube carne Beleza Beleza, aqui tem um cookie Que eu acho que cookie não é muito Brasil, né? Mais traquinas Passatempo É, verdade E eu não quero fazer isso não, Eduarda Eu vou excluir o cookie Falei tudo errado E vou adicionar o pastelzão Eduarda, olha esse pastel Eduarda, parece que ele foi feito Há cinco minutos atrás E tá pronto pra ser comido Pelo Marcelo da RV, né? É o pastel mais apetitoso Que eu já vi na minha vida Então vamos ver esse negócio No Minecraft, Eduarda Marcelo, eu tenho um biscoito aqui na mão Ele virou o pastel que eu botei? Olha, eu vou virar de costas Você vai ver Vai, Eduarda, vai, vai Eu quero muito comer um pastelzinho Um pastel Virou um pastel Me dá um pastel, me dá um pastel Ah, pastel jeans de queijo é tão bom Ainda mais no Minecraft, né? Ai, Marcelo, mas eu tô ficando toda entalada aqui Tô comendo muito e bebendo pouco Fih, você precisa do quê? Um refrigerantezinho, sabe qual é? Qual, Eduarda? Aquela coquinha geladinha Ai, não fala isso não Que eu começo a passar mal Aqui eu amo Coca-Cola Eduarda, eu tô aqui com um balde de leite Que eu quero transformar ele numa coquinha gelada Então já vou excluir ele aqui, Fih Que balde de leite eu não quero não Eu quero isso aqui Pode ir Ah, que coisa boa Meu Deus Galera Será que foi, Marcelo? Não sei, Fih Gente Pode beber, Fih Pode beber Deixa o like Deixa o like Porque só Duda Merude e Marcelo da RV Conseguem trazer isso aqui no Minecraft Deixa eu beber esse negócio aqui Dá pra beber Dá pra beber E ó, tá geladinho, hein? Nossa Senhora Aqui ó Nossa Nossa, dá pra beber Pera, isso aqui é um balde de leite, não é? É E se a gente botar uma vaca e tirar leite dela? Vai vir Coca-Cola? Marcelo, eu tô achando essa vaca muito americana pra dar Coca-Cola O que você tem que fazer aqui, Eduarda? Deixa a vaca mar, Brasil Meu Deus do céu, cara O que aconteceu com a vaca, Eduarda? Mas vem cá Pode tirar a Coca-Cola dela Vou tentar Eu já tô com o meu copo aqui, Eduarda Pera, tem que ficar no Survive Vamos ver se aí funciona mesmo, Fih Cara, eu tirei Coca-Cola daquela vaca Eu nem acredito Ih, Marcelo Eles estão pedindo dinheiro Só que eu não vou dar esmeralda, né? Não é uma moeda do Brasil É, Eduarda A gente tem que botar uma moeda brasileira, então, né? O que a gente vai fazer? É botar uma moedinha de um real, é a mais bonita Botar uma moeda de um real numa esmeralda? É claro Meu Deus do céu Pronto, agora sim Eita, Ferra Agora virou realmente um real Me dá um real também, Fih Eles querem, eu também quero Tô rico Eu tenho uma moeda de um real Real pra vocês, ó Ih, não, eu fiquei sem, não Eduarda, agora eu acho que a gente tá pensando em fazer um negócio Por quê? Pegar uma praia, né, Eduarda? Como que a gente tá no Brasil sem pegar uma praia? Ah, pera aí Eu tenho a solução pra gente ir Calma aí, vai fazendo aí Que eu já vou mostrando aqui pro pessoal, galera Ó, aqui é a rua onde eu morava quando eu era pequeno Ah, tem um animal ali Um gato Se bem que gato tem em todo lugar, né? Cadê tu, Eduarda? Cadê? Tô chegando Que que é isso, Eduarda? Você tá com velotrol, garota? Ué, você quebrou a minha moto Eu tive que dar um jeito, né? Aí você roubou da criança daquela casa ali? Não Policial, pega ela do céu Marcelo, cuidado O que que aconteceu? Eu botei um animal muito legal aqui no Minecraft que só tem no Brasil Só tem no Brasil? Aham Que animal é esse? Cuidado Ele morte? Garota? Não, não, morte não Você não botou uma onça pintada não, né? Não, Marcelo, é uma capivara, vem cá ver Eu amo capivara, calma aí Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar Que ela se assusta Aqui, 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 ó Cadê? Ah, meu Deus Várias capivara E a praia tá ali também É, vem Cara, eu tô achando que eu tô no Brasil Será que essas capivara falam português? Marcelo, capivara não fala Ah, é verdade Eu gostei muito da capivara Inclusive você parece com uma capivara, Eduarda Marcelo, corre Tá, eu vou com ele Corre que eu vou te dar uma chinelada, Marcelo Eu vou te dar uma chinelada Pera, chinelada? É, ué, Brasil tem chinelo As mães batem com o filho com chinelo Você já viu que o chinelo é teleguiado, né? Quando a mãe faz assim, ó Tá com o chinelo Ele pode dar a volta ao mundo Mas ele vai pegar em você Já percebeu isso? E bem no meio da tua cabeça Desse testão aí Bem no meio da testa, Eduarda Por que a gente não adiciona uma havaiana No lugar de uma espada no Minecraft? Olha, eu achei a ideia incrível Eduarda, eu tô com uma havaiana na mão Olha o tamanho dessa havaiana, garota Meu Deus do céu, esse pé é o quê? 54? Eduarda, mas a gente precisa saber Se era igual o da vida real, né? Precisa ver se dói É, não, tem que ver, tem que ver Marcelo, eu ia pedir pra testar em você, Marcelo Então, galera, vocês podem ver que essa havaiana machuca, tá? Não use pra bater em qualquer pessoa Porque é um porco perigoso, né? Marcelo, eu tenho esse martelo aqui Hã? Só que eu acho que eu quero uma coisa muito mais forte Oxê, picareta de diamante, né, minha filha? Não, não, eu tenho uma picareta de lederita aqui, né, Marcelo? Que mais forte? Não tem como Eu vou querer um Nokia tijolão Aquele celular que não quebra por nada? Aquele celular que não quebra por nada Antigão, sabe? Do ano da vovozinha Eu sei de fazer uma picareta de Nokia tijolão Será que ele vai quebrar até a Bedrock? Não, é impossível também, né, não Porque o Bedrock é um item que é impossível de quebrar aqui no Minecraft Inclusive, ele tá na minha mão Eu tô passando mal O que que tá acontecendo nesse Minecraft do Brasil, gente? O que que tá acontecendo? Mas afinal, né? A gente trouxe o Nokia tijolão aqui pro BrasilCraft Pra ver se ele consegue quebrar a Bedrock Eu acho que não, né, Eduarda? Marcelo, já bota a Bedrock aqui, enfim Pode botar? Tem Bedrock bem aqui, Eduarda Vem aqui Achamos Bedrock aqui, finalmente E a Eduarda já tá com o Nokia na mão E ela tá no survival Eu tô no survival, é isso aí Tá levantando Eu também tô no survival Pode me bater, filho Pode me bater Eita, o Nokia tijolão tá dando Cuidado Agora, Eduarda, vamos ver Se realmente tem como quebrar uma Bedrock Com o Nokia tijolão Eu acho que não, Eduarda, vamos lá Eu acho que vai Eu acho que não tem como Porque Essa é a picareta mais preciosa do Minecraft Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui do BrasilCraft Que foi eu e Eduarda que criamos Tem coxinha Tem também pastel Até chinelo Habaianas aqui no BrasilCraft, galera Então é isso Se você gostou Deixe seu like E não esqueça de se inscrever E ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, galera Eduarda também tem um canal Passa lá no canal dela Que falta pouquinho Pra ela conseguir chegar Quanto, Eduarda? Um milhão Então se inscreve lá no canal dela E segue a gente também no Instagram Que a gente posta várias histórias da nossa vida E várias fotinhas também, galera Então é isso, galera Valeu Falou E tchau Eduarda, eu amei esse Minecraft aqui Eu não vou instalar mais o outro Esse aqui é o melhor Minecraft que existe Ele tem o Cristo Redentor Não, eu vou ficar nele aqui pra sempre, ó Vou morar aqui no Cristo É minha casa nova, tá? Tô indo Tchau Meu Deus do céu Tchau